1, 2, 3, cara, que honra, eu tava procurando meu bonequinho do Lioto, eu não achei, cara, eu tenho, eu tenho todos os bonequinhos ali e eu não acho o seu, eu desisti de procurar, eu deve tá, eu tenho uma caixa que tem uns 10 guardado, assim, e deve tá lá dentro, Lioto Machida, irmãozão, que honra, cara, obrigado, viu, pô, hoje eu tô, eu tô muito feliz, porque tem, tem, tem poucas pessoas, assim, que eu tenho como ídolo, que eu admirei por muitos anos e a gente acompanha a carreira e você é um deles, cara, então eu tô muito feliz com esse episódio de hoje, valeu. Essa oportunidade, sempre quando eu posso falar com os meus fãs, através, né, de um canal que realmente passa a seriedade, passa as informações, eu, pra mim é um prazer tá compartilhando tudo isso aqui. Demais. Cara, você tá morando na Flórida, né, como é que foi essa, você mudou definitivo da Califórnia ou você tá com duas casas? Não, na verdade, eu tenho academia na Califórnia, mas eu mudei pra Flórida e tô na Flórida desde o ano passado, né, no final do ano passado eu resolvi me mudar, eu sempre acredito que a nossa vida era feita de fases e etapas e eu morei praticamente nove anos na Califórnia e resolvi mudar, resolvi mudar porque achei que precisava mudar, né, quando a gente sente essa vontade e precisa mudar, precisa ser feito e eu resolvi mudar e tô muito feliz, né, eu tô muito concentrado aqui, tenho a minha família bastante unida comigo. Los Angeles foi uma época muito boa pra mim, eu aprendi muito, fiz grandes amigos em LA, tenho a minha academia lá em Los Angeles, junto com meu irmão Shinzo, mas, assim, é, essa fase pra mim já passou, agora eu tô num outro momento e o momento que eu quero explorar é esse. É legal, de sair daquela zona de conforto também, né, acho que vocês têm muito isso, né, de tipo, porra, tô aqui, tô... o Verdun falou pra mim que você não aguentou de saudade e teve que mudar pra... porque você não ia aguentar morar lá sem ele perto. Não, o que acontece é que, assim, exatamente o que você falou no início, sabe, quando tá tudo muito confortável, tá tudo muito acomodado, eu acho que é hora de você fazer uma mudança na sua vida, se você quer desafio, né, tudo tem a idade pra fazer, o momento pra fazer. Eu sou um cara que eu tô, né, com 60 anos, 65 anos, muitas vezes, na minha condição, talvez eu não mudaria, mas tem gente que com 65, eu acho que tá na hora de mudar. Nunca é tarde pra se tomar uma iniciativa dessa e nunca também é cedo demais também pra você mudar, sabe, você sempre tem que tá buscando aquilo que o seu coração pede, aquilo que... aquilo que você sente necessidade naquele momento. E foi o que eu senti, eu obedeci tudo isso, e tô aqui hoje, tô muito feliz, o Verdun, a gente era vizinho, né, praticamente de porta, lá na Califórnia, entendeu? Eu lembro. Mas assim, eu, ele sempre tentando me sacanear, eu sempre sacaneando. Mas foi uma companhia muito boa naquele momento, né, a gente... e o Verdun, o Verdun também, a gente se mudou, aí eu disse, sabe, antes de tu se mudar, eu vou me mudar, né. E aí, você foi o primeiro, você tá aí, eu vejo sempre você com o Jacaré, com o Rodolfo Vieira, você... Sim. Você tá... time bom, forte aí também, né, cara? É, na verdade, assim, a gente... sempre que pode, a gente se encontra pra treinar, né, o Rodolfo foi um pouco mais... eu tô treinando mais um pouco o Rodolfo do que com o Jacaré, porque o Jacaré teve uma luta, se machucou, mas já tá de volta, já já tá voltando aí, mas sempre que a gente pode, a gente se encontra pra poder fazer os treinamentos, né, pra poder um colaborar com o outro, eu acho que isso é o mais importante dentro do esporte. Exatamente. Você falou da tua academia lá na Califórnia, a academia é maravilhosa, né, eu tava falando com um amigo meu, um pouquinho, a hora que você me chamou no WhatsApp, eu dei um print e eu mandei pro amigo meu, eu falei, olha, com quem que eu vou gravar agora? Porque ele tava na Califórnia, eu não lembro se foi ano, acho que foi ano passado, ele tava ano passado, não, porque ele tava pandemia, né, talvez o final do ano retrasado. Ele tava lá na Califórnia, aí ele mandou brincando pra mim, ele fez assim, ele falou, ô Rafa, você quer alguma coisa aqui da Califórnia? Aí eu falei pra ele, eu falei, Elmer, seguinte, eu quero que você vá lá na academia do Lyoto e compre uma camiseta pra mim. Ele falou, pô, pode deixar, a missão dada é a missão cumprida, aí ele foi lá, comprou uma camiseta pra ele e uma camiseta pra mim. E a hora que você me ligou de novo a segunda vez, eu tava lá no meu closet procurando a camiseta, eu não acho. Eu falei, vou botar... Eita. Foi, pô, vou botar a camiseta, fazer uma moral pro Lyoto, não achei a camiseta de jeito nenhum. Aí o Elmer fez assim, ah, a camiseta é preta, eu falei, ah, ajuda bastante, porque eu tenho só 500 camisetas pretas ali pra mim. Eu acho que ele tem uma camiseta, eu vou mandar uma pra você. Boa, demais, fechadaço, cara. Cara, como é que tamo de planejamento pra luta, alguma coisa em vista, como é que é a vida no Bellator, né, cara? A galera elogia muito quando o pessoal faz essa transição do UFC pro Bellator, o pessoal tem elogiado bastante, relacionamento é diferente, é um negócio mais caseiro, mais família, assim, né? Como é que você achou essa transição? Eu não posso reclamar dos anos que eu passei no UFC, sempre fui muito bem tratado. Lógico, eu sempre encarei com o lado profissional, sabe? Existem desavenças, desacordos, às vezes, mas que não precisa ter briga. Lógico. Então, eu sempre encarei dessa forma. Então, teve coisas que eu não concordei dentro do UFC, assim também como no Bellator, tem coisas que a gente, às vezes, discorda de alguma outra coisa, mas eu acho que isso faz parte de qualquer empresa, de qualquer business, de qualquer tratamento, de qualquer relacionamento, na verdade. Exatamente. E, então, meus anos no UFC foram muito bons, né? Então, a decisão de ter saído foi uma questão, realmente, no final do contrato ali, que o UFC demorou pra renovar, entendeu? E eu tinha outra opção, e o Bellator fez uma proposta, né? Inclusive, o UFC cobriu a proposta, mas eu, como tinha dado a minha palavra ao Bellator, eu não podia voltar atrás. Mas, senti muito ter deixado o UFC, mas também fiquei muito feliz pela oportunidade de lutar no Bellator, que eu considero que é um dos maiores eventos junto com o UFC, hoje. Sem dúvida. E tem crescido cada dia mais, sabe? Agora, assim, eu não posso dizer que é verdade, que é mentira, que eu não posso negar, na verdade, que o Bellator tem um tratamento mais pessoal e menos corporativo. Isso, essa é a palavra. Quando eu quis dizer família, é exatamente isso, é um toque diferenciado, né? É um toque diferenciado, você tem o contato ainda com o presidente, com os diretores, que você fala, que você consegue pedir algumas coisas extra, que às vezes acontece que não tomam o contrato, você precisa exigir alguma coisa, você vai lá, fala, e eles são muito abertos com isso. Mas eu acredito que a tendência também do Bellator, como vem crescendo muito, sabe? É muito difícil você manter esse mesmo padrão de trabalho onde uma empresa que tem muito mais funcionários, sabe? Porque ela precisa de uma sistemática para acontecer. Então, quando você fala de uma sistemática, ela passa a ser uma empresa mais corporativa. Mas, até então, o Bellator não é assim, sabe? Ele ainda está... Quando eu estava no UFC, no meu tempo, no prime do UFC, vamos dizer assim, também era o Lorenzo, era o Dena, que trabalhava direto, né? Conversava direto com os atletas, falava, muita coisinha a gente discutia, conseguia umas mudanças ou outras no contrato, sabe? E não era paro. Daquela época tinha muita coisa de boca também, né? Com o Lorenzo e tal. Os caras prometiam de boca, cumpria. Eu lembro uma vez que eu assisti a uma entrevista do Dana White, ele estava um impasse com o contrato do Chris Weidman, assim, e aí disse que o Lorenzo voou o Chris aqui de Nova York, lá para Las Vegas, e o Dana fez assim, não, não, eles tinham um acordo entre eles que ninguém sabia, e o Lorenzo resolveu com ele isso, e está tudo certo com o Chris agora. Cara, é legal isso, né? É legal, sabe? E assim, é porque você se sente valorizado, né? Exato. Também entendo o lado, sabe, como se torna corporativo, sabe? Porque fica inviável, às vezes, você tratar com cada um, cada um, sabe? Tem uma empresa com 600, 700 lutadores, né? Que vão ter uns sequentos eventos no ano, tem árbitro, tem, sabe, comissão atlética, tudo envolvido, sabe? É impossível você tratar de um para um, sabe? Você tem que ter uma, pelo menos, uma sistemática, uma regra que ele possa regir ali e levar como se fosse todo mundo junto. Eu não discordo disso também, entendo o lado, sabe? Mas eu peguei um lado muito bom do UFC também, e estou pegando um lado muito bom do Bellator. Entendi. E parada de luta, como é que está de contrato, como é que está de expectativa? Você luta esse ano ainda? Como é que você... Eu acredito que eu luto mais uma vez esse ano, né? Eu estou até mais uma ou duas vezes. Eu não sei direito, porque quem está mais a par do meu contrato são os meus empresários. O Joinha, o Ed, eles estão mais a par do meu contrato. Eu não sei se dá falta uma ou duas lutas. Mas para mim não importa muito, sabe? Eu quero fazer mais uma luta ou duas lutas, o que tiver no contrato. Fui muito bem tratado onde eu estou, estou sendo muito bem tratado. E esperar aí qual vai ser a próxima proposta que o Bellator vai ter para mim. Entendi, mas a vontade de renovar. Pô, você está bem, né, cara? A galera gosta de pegar no pé com o negócio de idade e tal, mas eu acho que idade é mental, né? Você, o teu estilo, o estilo que você luta, você não tem... Sei lá, se a gente botar em milha, pensa assim, né? Você não está milhado ainda, né, cara? Você está bem, porque você não é aquele cara que faz aquelas guerras, tipo, a tua última luta foi foda, mas não é o teu estilo. É igual essa tua última luta? Você não tem tantas lutas desse estilo que é aquela guerra, trocando porrada, cinco rasgos, puta. Você sempre desvia bem, puta movimentação legal. Então, isso dá uma durabilidade maior, não dá? Não, com toda certeza. Eu acredito muito assim, ó, que não só, sabe, a idade é uma questão muito mental, você tem toda a razão que você fala isso, né, mas em conjunto vem a qualidade de vida que você teve durante todos esses anos, né? Então, se você for um cara que se dedicou, se privou de muita coisa em prol do esporte, em prol da sua profissão, eu sempre enxerguei dessa forma. Até futebol mesmo, praticamente só brincava com meus filhos, só brinco com meus filhos que são garotos, eu tenho de oito, dez anos, onze anos, doze anos, dessa época eu ainda brincava com eles, entendeu? E não faço nenhum esporte por fora, não faço nada, não esquio, sabe? Porque eu sempre estou pensando na minha profissão, sempre estou pensando no lado da alimentação também. Então, isso aí são as milhares que você está falando que a gente estava colocando no nosso carro, vamos dizer assim. É, exatamente. Então, e o tipo de treinamento que você faz? Então, essa parte de alongamento, essa parte de precaução, prevenção, vamos dizer assim, prevenção, muita fisioterapia, muita massagem, muita essa parte de respiração, poupar bastante o cérebro no sentido de pancada na cabeça, saber treinar, tudo isso influencia numa vida longa dentro do ringue, dentro do... Exatamente. Então, eu sempre me... O meu estilo já me ajudou bastante, e como fui um cara muito dedicado, então eu acredito que, assim, lógico que a gente vai sentindo. Eu não sou... Eu não posso comparar eu com outra pessoa, eu comparo eu comigo mesmo, entendeu? Então, eu com 43 anos, eu não posso me comparar com o outro de 32 anos, de 30 anos, sabe? Lógico. Mas se eu for olhar para o lado, para as pessoas que estão competindo comigo, eu ainda sou um cara rápido, sabe? Eu sou um cara que eu treino com os caras de 28, 27, talvez alguns eu tenho mais velocidade que eles, mais mobilidade, entendeu? Mais flexibilidade. A gente perde, às vezes, um pouco de força, mas você ganha, sabe, em outros quesitos, que faz parte da compensação de um atleta. Exato. Ganha na experiência, né? Ganha na movimentação, ganha literalmente ali naquela... Tipo, você fala, ó, o moleque está vindo aí forte no segundo, eu vou dar uma canseira nele, no terceiro eu pego ele. Mas parada assim, que o cara só ganha com o decorrer da carreira mesmo, né? A experiência vale demais nessa hora, né? Esse é o que conta nesse momento. Exatamente. E é engraçado que a gente fala da parte mental, né? A idade está na cabeça. A gente tem a mesma idade, né? Eu vou fazer 42. E se você pegar a geração dos nossos pais, por exemplo, o cara com 35 anos de idade, o cara já estava casado, seis filhos, e era aquilo lá, né, cara? Com 35 anos de idade, pô, a festa é... Moleque ainda, né? A gente está curtindo pra caramba. É verdade, é verdade. A diferença da mentalidade das gerações... Isso, isso. Né? Ó, eu vou fazer uma parada com você aqui, que é... Chama Luta Luta. Eu vou falar uma luta, e você me conta alguma coisa, de repente, diferente, ou que te marcou dessa luta. Não precisa ser longo, não. Só, sei lá, é a luta com o John Jones. Você falou, ah, ele tinha chulé. Você faz umas merdas assim, entendeu? Fazer uma brincadeira. Fica bem legal, ó. Eu vou começar com a... a luta do Rashard Evans, tá? Que foi a luta que você... que você ganha o cinturão do UFC. O que você lembra dessa luta? Quando a gente fala de luta, você gosta de rever suas lutas e assistir? Você é um cara que analisa ou você não... não curte? Olha, eu analiso muito mais os meus treinamentos do que a minha luta propriamente. Eu olho muito os treinamentos. Os spars eu olho direto. sabe? Muito. Né? Então, eu procuro corrigir o que tem errado, sabe? A luta... Eu olho alguns highlights. Quando as pessoas querem olhar, eu já olho. Mas, assim, não é uma coisa que... que me cobiça estar toda hora olhando. Entendi. Tentamente, sim. Agora, a luta com o Rasha Evans foi uma luta muito importante pra mim. Na verdade, uma das lutas mais importantes da minha carreira porque toda luta é importante, mas essa, ela foi o cumprimento de uma etapa. Né? Então, tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça quando garoto, 15 anos, que queria um dia ser campeão de MMA, que gostava do desafio, aquilo se completou ali naquele dia. Né? o Rasha Evans e da forma que foi também. Então, foi uma luta que pra mim foi muito importante, foi muito decisiva pra minha carreira. Aí você faz a defesa com... Aí você defende a primeira vez com o Shogun. Aí, sim. Aí a luta com o Shogun também foi uma luta muito acirrada, uma luta que, sabe, eu acredito que eu venci aquela luta porque foi 3x0 uma decisão online pra mim. O Shogun foi um adversário muito duro porque ele criou uma estratégia através do técnico Dida que hoje é meu amigo, né? Então, o Dida planejou uma estratégia muito legal pra ele que conseguiu realmente a partir de um certo round começou a dar certo, né? Pelo machucado que eu vim sentindo e tudo, mas mesmo assim consegui terminar a luta e consegui continuar caminhando com um pouco mais de dificuldade, mas me tornei ainda eu continuei como campeão. Isso. Aí a segunda luta é a que o Shogun ganha, né? É. Aí a segunda luta foi uma luta que a estratégia dele um pouco diferente da primeira se encaixou bem e ele se tornou campeão. Então, mas naquele momento ali eu fiquei um pouco triste, na verdade bastante triste, mas assim, aceitando, sabe, a derrota, porque eu acredito que a gente tem que aceitar a situação que acontece com a gente. E o... e meu pai falou, olha outro, você tem que entender pra se tornar um lutador completo, você passa por várias situações. E uma delas é a derrota. É verdade. e aquela... e você vai daquele ponto, você já entra num... acho que num outro estágio da tua carreira, né? Você vira um superstar no Brasil, na organização e muda tudo, né, cara? Como é que isso mudou? Isso influenciou de que jeito o teu jeito de lutar, né? Porque você está indo numa crescente, 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 e você fala, ó, bicho, você está indo tão bem que a gente vai deixar você disputar o cinturão. Aí você vai lá, disputa o cinturão, porra, campeão. Aí a competição muda, né, cara? Porque você... você vira o alvo, você está sempre ali como contender e os desafios são cada vez mais duros. E aí, depois dessa luta do Shogun, você faz a luta com o Rampage e aí você tem aquela luta histórica com o Randy, né? Sim. É, a luta com o Rampage foi uma luta que foi muito controverso essa luta, porque a própria Rampage levantou a minha mão no final da luta. Eu vinha de um nocaute esfuminante, então, assim, vinha um pouco escabreado, vamos dizer assim, e de repente também me vi em frente de uma outra derrota. E logo depois do Rampage eu lutei contra o Randy, não foi? Com o Randy, isso. E aí eu tive que me reinventar ali, sabe? Eu disse, eu vou me reinventar e meu pai participou muito desse treinamento, porque ele falou que eu tinha que ter um golpe surpresa e aí foi o golpe surpresa que saiu lá, que foi o famoso Karate Kid, né? Caraca, aquilo lá foi demais, né? Até hoje, né? É highlight da vida do UFC, aquilo ali, não é demais, né, cara? Exatamente, entendeu? O que que você vê? Pra eu tentar entender, assim, o melhor que você lembrar, né? O processo disso, assim, a hora que você vê a brecha e a gente traz pra frente, você fez o mesmo chute de novo no Vitor, né? Mas lá atrás, no Randy, aquele momento que você fala assim, pô, vou fazer isso ou é no automático? É no automático, sabe? Porque assim, você treina tanto, treina tanto, você treina, executa isso no treino, né? Na sombra, você executa isso no frente a frente, aí no Spar, você executa isso. Então você, praticamente, você não vê, você sente o momento, né? Isso é uma coisa que os lutadores muitas vezes não sabem descrever. Ah, eu vi aquele lance, você não viu, você sentiu, porque você não viu pra ver. Quando passa pela visão, já atrasou, né? Então a luta, ela é muito rápida nesse momento, sabe? A reação, a intuição que você desenvolve ali, né? Por isso que eu digo, sabe? O atleta de luta, ele tem que treinar bastante luta. Por quê? Porque isso desenvolve o reflexo, sabe? A intuição, o momento de atacar, o tempo de bater, a distância que se bate, tudo isso só desenvolve fazendo isso, né? E você vai criando artifícios pra cada situação, sabe? Então ali não foi diferente, né? Então eu treinei tanto aquilo que no momento que eu enxerguei a situação, eu senti, senti e acreditei no que ia fazer. E aí saiu aquele golpe, né? Um golpe, na verdade, totalmente diferente do que as pessoas esperavam. Nossa Senhora. E, sabe, eu sempre acreditei, né? Porque sempre acreditei muito no treinamento, sempre acreditei muito dentro do meu karatê, no que eu podia executar dentro do meu karatê, sabe? E ganhei. Eu venci sempre. E sem menosprezo, assim, não é o que eu tô tentando passar aqui, a hora que você vê que um chute lindo daquele entra, o que você pensa? Você fala, pô, que legal, treinei muito pra isso, e você fala, caralho, que da hora. A hora não tem como, sabe? Às vezes fora você é segura porque, né, você, assim, em respeito também ao seu próximo, você segura um pouco, né, você se contenta um pouco ali, mas dentro tá vibrando, poxa, eu executei o que eu treinei. É. Da luta é isso, sabe? Você entender que você executou aquilo que você tava treinando. E não só, né, é ganhar ou perder. Ah, eu ganhei. Ah, eu perdi. Não é só isso. Às vezes você perdeu, mas você executou aquilo. Apenas errou o momento. Apenas a estratégia do cara foi melhor. Entendeu? Então, mas você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, pô, eu executei aquilo, eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor. Exatamente. Eu falo bastante disso também. Eu falo, uma coisa é você lutar e você saber que você perdeu porque a tua estratégia tava errada ou porque de repente a estratégia do cara foi melhor que a sua. Porra, eu tento sempre falar isso pra galera. Eu falo, cara, o pessoal tem que entender que do outro lado também tem um cara profissional, altíssimo nível, tentando ganhar do outro. No caso, sei lá, do... e o esporte, sabe, o esporte evolui a cada dia que passa. Nos anos 90, diziam-se que a cada a cada dois anos, entendeu? Dobrava, dois a quatro anos, dobrava o conhecimento que existia na Terra. Hoje, com a internet, sabe, com a evolução, é muito rápido. Você não vai dizer nem quanto tempo você dobra o conhecimento que existe de informação que existe na Terra. Porque o que acontece no Japão, passa alguns segundos, tá aqui comigo, depois tá no Brasil, tá na Europa, entendeu? Então as pessoas olham vídeos, as pessoas estudam, fazem cursos. Então o esporte, ele tende a evoluir cada dia mais rápido, sabe? Exatamente. E o que acontece na diferença? E não, sabe, porque assim, existem muitos críticos falando de fora, existem muitas pessoas falando, ah, por que tu não faz isso? Principalmente dentro do Karate, que você vê muito isso, né? Que as pessoas falam, ah, por que deveria usar mais o Karate, não sei o quê? Mas eu sou o laboratório do Karate. Eu dia a dia, não estou só lutando, eu estou treinando dia a dia com o cara do Muay Thai, estou treinando com o cara do Boxe, com o cara do Jiu Jitsu, com o cara do Ress, com o cara do Krav Maga, entendeu? Estou fazendo Jiu Jitsu, eu sou um laboratório dentro, eu me considero dessa forma, né? Então, eu estou falando que o esporte está evoluindo porque eu sinto a evolução do esporte, eu não posso me comparar com o mesmo de outro de 2009, porque o jogo vai mudando, por que você acha que o cinturão às vezes vai passando de mão em mão, ou até meio fica com o mesmo cara, mas fica uma monotonia às vezes, o cara não consegue mais se reinventar tanto, Só que ele é tão bom que ele consegue segurar o cinturão ali durante muito mais tempo. porque o esporte está evoluindo e você tem que estar acompanhando essa evolução, né? Eu vou te falar, vou dar um exemplo, dentro do Jiu Jitsu, você concorda comigo que se a gente fosse falar nos anos 90, nos anos 2000, ninguém falava quase um chave de pé, sabe? É verdade. Hoje é um outro game, você falar que o Golden Raya, o Greg Jones, eles estão com outro game, sabe? Que se você não conhece, você bate ali. É. Eu fui campeão, teta campeão mundial, mas você vai bater, cara, porque você não conhece esses novos games. E assim acontece na luta em pé, assim acontece, sabe, no wrestling. Se você não está se atualizando, novos games vão surgindo, sabe? E que vão, igual no futebol, né? Quando a Alemanha se tornou campeã no Brasil, eles jogavam em bloco, sabe? No ano seguinte, eu não sei se foi o Real Madrid que inovou o treinamento, mudou o sistema, quem jogava em bloco ficou para trás, entendeu? Tinha um sistema de linha, o sistema, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece, quando o esporte é profissional e quando você está, você não está acompanhando as mudanças que existem no esporte, você vai ficando, você vai ficando, sabe? Então eu acredito muito nisso. Por isso que eu digo, sabe? Na verdade, as pessoas que têm que falar, as pessoas que vivem daquilo, sabe? Que estão treinando aquilo, que estão treinando lutadores, não é a pessoa treinou uma pessoa, não treinou, está há 10 anos afastada, está há 5 anos afastada, não sabe o que está acontecendo nas entrelinhas, sabe? Exatamente. As minuciosas, mas que vão fazer grande diferença no resultado. Exatamente. A gente mesmo se esforçando, muitas vezes a gente não consegue alcançar o que a gente quer, né? Imagina se você não vai correr atrás. Sim. E você foi um cara que foi responsável por uma evolução do esporte, porque você, você trouxe um estilo que praticamente ninguém fazia. e aí a galera toda teve que adaptar aquilo. Eu fiz uma resenha com o Shogun aqui, a gente estava fazendo esse luta-luta, e ele falou, ele falou, cara, para a luta com o Lioto, eu trouxe, ele lembra do nome dos caras que ele trouxe para treinar, para fazer aquele camp com ele. Ele falou, porque, porra, era um negócio que a gente nunca viu. É, exatamente isso que você está falando, entendeu? E aí eu apareci, mas depois já apareceu um outro que veio combatendo o meu estilo, eu tive que mudar um pouco, e assim vai. E aí isso é a evolução do esporte, sabe? Eu acredito? Exatamente. Eu não posso me prender no que eu fiz em 2009, 2008, aquilo já passou. Lógico que a essência fica, né? A minha essência é Karate, mas eu não posso menosprezar, nem subestimar o que está vindo aí, sabe? A questão de wrestling que está vindo, a maneira, até os próprios wrestlers, eles estão diferentes, sabe? A maneira, antigamente, derrubavam mais no meio, depois passou a derrubar mais na grade, sabe? Depois passou a usar técnicas diferentes, né? Para jogar no clinch, quer dizer, são situações que, se você não estiver atento e ser com a cabeça aberta, né? Ser um open-minded, vamos dizer assim, para entender que isso está acontecendo, isso é um fato, que isso está acontecendo, você vai ficar, as pessoas que estão treinando com você vão ficar, porque você precisa estar se atualizando. Exatamente. Exatamente. E é o que você teve que fazer, né? Você, mais que ninguém, além de trazer uma evolução para o esporte, teve que se atualizar, né? Porque você traz um estilo tão diferente que fica manjado, né? A galera toda, para a hora de lutar com você, fala assim, porra, o cara é assim, se você não se inovar ali, não... Exatamente. Por isso que a minha briga constante está melhorando, sabe? Por isso que eu não paro de treinar. Se eu ainda quero alcançar, e se eu quero um dia poder passar para uma nova geração, eu não vou ensinar uma coisa que funcionou 10 anos atrás para mim só. Sim. Eu tenho que estar atento no que funcionou para mim 10 anos atrás, com certeza, mas o que eu posso melhorar, entendeu? O que eu não sei que eu posso aprender? Exato. A visão que é difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem. Exatamente. Aí a gente vai para a luta do Jones. O que você lembra dessa luta? Como é que foi? E eu quero saber o que você acha do Jones. Desde lá, ele tinha ganhado o cinturão há pouco tempo. Foi a primeira defesa do cinturão do Jones, não foi? Eu acho que foi. Então, e campeão até agora, largou o cinturão agora para subir para os pesados. Mas é o que você falou ali, você não botou o nome dele, mas acho que você mencionou a situação dele, tanto tempo como campeão e meio que não... As últimas três ou quatro lutas faz o arroz com feijão ali só e mantém como campeão, mas parece que nem ele, nem o público está motivado mais ali para ver. Você vê o número de pay-per-view do Jones, tem evento que ele faz que vende 300 mil pay-per-view. É porque assim, a minha visão, tudo que eu falo não quer dizer que eu esteja certo, mas é o que eu acredito até o momento, porque a gente muda também. Hoje eu estou pensando de um jeito, amanhã você está estudando, você está vendo, você consegue entender de uma outra forma. Então, nada é 100% para mim. Exato. Eu vejo o Jones, primeiro a minha luta com ele foi uma luta muito dura, uma luta que eu esperava, acreditava muito que poderia ganhar, acreditava até que nos primeiros round ali eu tive o domínio da luta, mas depois, talvez por um excesso de treino, ou talvez uma estratégia um pouco que solicitou muito no meu condicionamento, eu realmente cansei um pouco ali, que eu parei de movimentar, que a estratégia não era parar a algum momento, um cara daquele tamanho, com a técnica que ele é, com o lutador que ele é, não podia parar na frente dele, parei, e aí começou a ter eu tomar um atraso ali e foi, 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 foi até a finalização que foi um estrangulamento ali de frente que ele deu em mim. Mas é exatamente o que você falou, sabe, o Jones é um grande campeão, ele está lá porque ele merece estar e ele é bom realmente no que ele faz. Mas, assim, é muito difícil para ele, sabe, não é tão fácil assim para o Jones se manter durante, sei lá, 10 anos, é difícil demais, então ele realmente é um cara diferenciado, ele é diferenciado, por que que ele conseguiu? Mas também a gente notou que nas últimas lutas, lógico que sentiu dificuldade, lógico que, porque todo mundo tem estudado ele, né? Todo esse tempo, e o tempo vai passando também, né, porra, é uma... Sabe, o tempo passa e as pessoas estão vendo, sabe, o que ele faz de bom, quem, sabe, se você pegar um próximo desafio antes que vai lutar com o Jones, ele sabe cada passo que o cara vai dar, ele dá dois... O cara é a referência, né? É, a referência das outras lutas, porque cria-se um padrão, né? E com ele não é diferente, ele é humano também, sabe, e acaba que se torna, sabe, assim, ele tá dando o máximo dele no treinamento, ele tá dando o máximo, mas assim, e tá dando certo, porque tá ganhando. Pode não tá fazendo melhor, pode não tá fazendo uma coisa mirabolante, pode não tá sobressaindo demais, mas tá dando certo, tem dado certo, né, porque vem nocauteando e vem ganhando. Então, é difícil você falar quando, de alguma forma, traz um resultado positivo. Sim, exatamente. E aí vem a parada que a gente começou o papo aqui falando, a parada de motivação, né? Você vê que o cara tá naquela de, ah, o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu falo, preciso... Eu achei engraçado que o Chael Sonnen falou uma vez num podcast que a melhor coisa que poderia acontecer pra carreira do John Jones era uma derrota. Sim. Aí ele explica tudo que uma derrota iria fazer na cabeça do John Jones e na divisão, né? Ele falou, porque, porra, ninguém quer ver a luta dos caras, porque ele entra naquele tipo, ah, o John Jones vai ganhar de quem agora? Porque não tem nem a emoção de saber, ah, será que esse cara ganha? A galera fica tão acostumada com ele ganhando, 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 que perde um pouco o interesse, né? Com certeza, com certeza, sabe? assim, porque ele é um cara, ele foi dominante, né? O John Jones é um cara e, sabe, assim, é muito difícil até criticar, sabe? Por quê? Primeiro que a crítica, ela sempre vem num tom que você sabe mais que o outro, entendeu? Então, eu evito estar criticando, né? Então, é difícil criticar um cara desse, que ele foi tão dominante, né, que se tornou sem graça, vamos dizer assim. É, é verdade, o problema dele é exatamente esse, né, tipo, é tão dominante por tanto tempo que meio que perdeu a graça. só que ele realmente decidiu subir de categoria, né, pra ter novos discos. Exatamente, exatamente. Aí você faz a primeira luta com o Ryan Bader. Sim. Você lembra, lembra bem dessa? E como é que é o, o reencontro, pô, sei lá, quase dez anos depois no, no, no Bellator? Olha, a primeira luta, né, eu tinha o domínio total da distância, né, e consegui encaixar um golpe muito preciso ali. Na segunda luta, que foi a última agora, aconteceu o que a gente conversou ali antes. Existiu um estudo. O Jair é um, um grande amigo meu também, né, já conheci o Jair e tudo, e o Jair é técnico do Ryan Bader. Ele falou pra melhor, outro, a gente contratou dois, três Karatecas, sabe, pra poder passar as instruções, os detalhes das posições, entendeu, porque você é um cara diferente. Então, isso me fez aprender ainda mais o que, o que significa o Karate, o que que eu posso usar disso na próxima luta do Ryan Bader, né, e, e é isso que é legal do esporte, sabe, a gente olhar por esse lado, sabe, não olhar, lógico que eu queria vencer, lógico que eu queria, né, nocautear o Ryan Bader, ou finalizar o Ryan Bader, queria essa vitória. Mas, não aconteceu, o Ryan Bader foi melhor do que eu. O que que fica de bom na história? É que o esporte tem que, tem que estar crescendo, sabe, o Ryan Bader veio totalmente diferente do que da primeira luta. Ah. Cara mais experiente, ele veio mais forte, mais pesado. Outro, tá outro cara, tá outro lutador, né. Outro, mais técnico, entendeu, até mesmo pela contratação que ele fez do Jair alguns anos atrás, trouxe um diferencial muito grande pra equipe dele e pra ele. É verdade, eu concordo. Dan Henderson. Dan Henderson, foi uma luta muito apertada ali entre o Dan Henderson, porque o Dan Henderson, né, tem aquela mão dura ali, todo mundo... casca grossa pra cacete, né. É, mas é um jogo muito previsível, né, ele baixa a cabeça e manda a mão, baixa a cabeça e manda a mão, é um cara duro demais, sabe, tudo, mas assim, é, eu consegui ali, sobressair e vencer o Dan Henderson. Tá, eu vou dar uma, uma, uma passadinha, e a gente, eu vou falar da luta com o, com o Musassi, que também, foi um reencontro no, no, agora no Bellator, né, como é que, o que você lembra dessa primeira luta e aí a gente já emenda com a segunda. É, o Musassi é assim, o Musassi, eu sabia o estilo Musassi, conhecia a maneira que ele vinha, né, e, e consegui dominar, sabe, consegui dominar os cinco rounds, né, bem, com uma certa, é, vamos dizer assim, não vou dizer facilidade, uma certa folga, sabe, porque eu controlava a distância, batia, saía, né, no final da luta quase eu termino a luta ali, e já na segunda luta, aconteceu a mesma coisa, o Musassi, ele se preparou diferente, né, ele não vim, não veio pra luta, sabe, ele se, que não é culpa dele, não, sabe, eu que tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa, pra que essa luta aconteça de uma forma diferente. Sim. Protegendo, o ser humano tem um estilo de defesa, se eu falar que eu já tomei porrada duas vezes, e eu indo dessa forma, eu vou mudar a maneira que eu vou, porque é normal, até o cavalo, quando ele vai subir uma montanha, se tiver um caminho de pedra, e um caminho de grama, ele vai pela grama, ele sabe o que é o conforto, que não é, sabe, ele sabe se proteger de um jeito também, assim como nós, somos seres humanos, que pensamos, somos seres racionais, a gente pensa, e o Musassi pensou diferente, não, não posso ir desse jeito, que eu vou perder a luta, e ele foi, segurou, e eu não estava esperando, é o jeito que o Musassi vinha, sabe, eu subestimei, a capacidade de mudança dele, esse cara não vai mudar tanto, porque, o cara faz, 45 lutas do mesmo jeito, como é que ele vai mudar o maluco? É verdade, mas por isso que eu digo, a gente não pode subestimar ninguém, o Musassi foi lá, fez um negócio diferente, não se expôs, a luta pode não ter acontecido? Pode, não é problema dele, é problema nosso, meu e dele, e até porque isso, eu gostaria de ter uma terceira luta com o Musassi, que eu vi que vai ser diferente, pô, essa ia ser legal, vai ser diferente, entendeu, porque eu já entendi o que ele quer, ele já sabe mais ou menos, como eu posso vir, né, e aí vamos ver, vamos ter esse tirateiro, vamos ter o tie break, vamos dizer assim, é, foi uma trilogia, né, pô, tá cheio, tá cheio de trilogia, se armando por aí, vamos, vamos entrar nessa também, pô, eu apoio, hein, isso ia ser uma lutaça, existe uma vantagem, e aí é pros dois lados, né, não tô puxando a sardinha necessariamente pra você, por exemplo, você vai lutar com um cara que você já lutou, não sei se nesse caso, porque faz tanto tempo, mas o fato de você já ter lutado com aquele cara ajuda na preparação, você sabe como é o alcance, o teu tempo ali pra encontrar a distância, muda, ou não faz diferença, cada luta é uma luta? É porque assim, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, por quê? A gente tá falando de alto nível, sim, quando a gente tá falando de alto nível, eu tô falando de caras que foram campeões, se você for ver, a maioria desses caras que eu lutei, todos são campeões, né, Musashi, Ryan Bade, John Jones, Shogun, Rasha, todo mundo campeão, entendeu? então quando o cara tem essa mentalidade de campeão, ele vai buscar coisas diferentes, é difícil ele repetir o mesmo jogo, entendeu? então você fica naquela dúvida, eu treino pro Musashi 1, Musashi 2, ou Musashi 3, entendeu? Então isso diversifica, pulveriza um pouco, né, a maneira que você vai treinar, entendeu? na hora você tem que ter a cabeça boa, e saber mais ou menos que pode vir um pouco daqui, um pouco dali, ou você tem que ter uma sensibilidade muito apurada pra saber, né? E, então por isso que eu digo, atrapalha e ajuda, se o cara vier do mesmo jeito, que não é fácil, é difícil ele vir do mesmo jeito, porque se ele perdeu, simplesmente ele vai repetir, se ele ganhou, pode ser que ele repita, é mais provável que ele repita, entende? Entendi. E isso, até certo ponto, pode ajudar, mas pode atrapalhar também, né, você não entender, sabe, por isso que me atrapalhou na segunda luta com o Musashi, entender que ele poderia vir do mesmo jeito, e ele veio total treinado, né? Então, Vim pra trocar porrada, né, porque a primeira luta, pô, luta da noite, né, cara, o lutaço, e você espera aquele mesmo cara, e aquele cara, se você olhar as lutas dele recentemente, ele tem feito mais isso, né, aquela luta dele com o Lima, também foi assim, né, com o Douglas, ele quase não teve luta, né, ele só cercou ali, fez o que fez pra conseguir ganhar. É, exatamente, né, então é isso que eu tô falando, a minha luta com o Ryan Bates, o Ryan Bates veio pra cima, na primeira ele ficou um pouco mais acuado, ele movimentava, e eu fui cercando ele, até conseguir achar a brecha, já veio mais pra cima, entendeu, então, é difícil você prever uma situação dessa, entendeu, porque eu tô falando de alto nível, tô falando de campeão, não tô falando de um Zé Ninguém, que tá lá embaixo lutando, exatamente, a estratégia, que não tem uma equipe, aí é um esporte profissional, todo mundo ganha bem pra poder investir no esporte, entendeu, faz com que existe uma diferença aí. É verdade. Aí a gente faz a disputa de cinturão com o Eidman, e eu lembro dessa luta, você começou super bem, teve alguma particularidade nessa luta aí, porque eu achei que foi uma, que a gente realmente ia conseguir alguma coisa ali, sabe, porque tava, eu lembro bastante disso, como é que foi essa luta aí pra você? Olha, eu vou falar que foi uma luta muito dura, sabe, o Eidman é um cara que, é um grande campeão também, é um cara que, assim, ele segue a estratégia dele, sabe, é um cara bom de U.S., derruba muito bem, né, eu me derrubou uma vez, subiu, outra vez ficou no chão, trocou o chão, subiu de novo, agora eu não senti assim, né, que eu tava cansado, e o Eidman tava morto, no final, né, não interessa, ele pontuou melhor do que eu, entendeu, eu fui crescendo, eu comecei bem, depois ele começou dominando, depois eu passei dele, mas eu tava no final da luta, entendeu, então isso contou bastante, sabe, é uma luta que eu me desidratei muito, inclusive eu até urinei sangue, porque eu tive um processo que acontece, chamado rapidomiolise, que é quando você queima a musculatura, né, e urina sangue, caraca, eu fiz a desidratação, eu não recuperei tão bem, entendeu, eu recuperei, mas não recuperei tão bem o peso, e a luta foi de cinco rounds, muito dura, quer dizer, eu fui muito, terminei desidratado na luta, sabe, e aí eu fui recuperando, o médico falou, será que você tomou algum golpe, eu digo, não lembro, porque a gente tá tão concentrado, a gente não sabe, né, aí ele falou, pode ter machucado a bexiga e tal, mas vamos fazer o seguinte, toma água, eu tomei água, 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 aí urinei menos escuro, foi, foi, sabe, foi clareando, foi clareando, se de manhã estiver escuro, a gente vai no médico, aí melhorei, entendeu, então foi, ele falou que foi esse sistema que queimou a musculatura, caraca, isso é loucura, hein, aí, ó, a gente tem uma luta com o CB Dalloway, que foi, você ganha bônus de performance da noite, foi um chute rápido, né, foi uma luta muito rápida, aquela luta, que foi em São Paulo, em Barueri, né, e eu, foi uma luta muito rápida, aí eu vou, aí teve o Luke, o Joel Romero, e essas lutas todas assim, já, gancho pra, pra ver quem disputa cinturão, e tudo ali, isso, isso, né, que era, que era um pouco da parada que a gente tá falando, né, de, cara, o nível que, que, que te coloca, é, ser um ex-campeão, e, 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 um chute igual aquele do Randy, uma parada assim, nunca mais você tem uma lutinha, pra quecer ali, né, cara, tudo, só tem cintura, entendeu, só com os leão, né, não tem jeito, bicho, não tem jeito, sabe, você tem que tá muito bem preparado, porque o nível, o nível é um só, é alto, exatamente, ó, aí a gente faz, tem uma vitória com o Eric Anders, fala dessa luta, a gente vai falar do Belfort, e a estreia no Bellator. É, aí eu, aí então, né, lutei com o Eric Anders, eu tive cinco semanas de preparação, após a minha derrota por o Derek Brown, foi logo na minha volta, né, eu tava assim, um tempo parado, e aí, peguei cinco semanas, a luta, aí acontece de novo aquela mesma situação, né, o UFC bota uma pressão, que faz parte do business também, a gente tem que entender isso, né, eu fiquei chateado na hora, mas depois entendi, porque você vai amadurecendo, vai entendendo as situações que acontecem, né, pode não aceitar, mas você entende o que acontece, entendeu, e aí lutei com o Eric Anders, ganhei uma luta apertada também, logo em seguida, lutei com o Belfort, né, que consegui coletar aquele golpe ali, sabe. Aquele chute foi, foi a despedida de vocês dois, do UFC, na verdade, né? Foi a despedida de dois dois do UFC, foi a última luta dele, era a última luta minha, né, e eu consegui ali naquele momento, mesma coisa que eu falei pra você, sentir, nesse algum momento, eu não posso dizer, ah, vou dar um chute antes, não, você sente, e cola conecta, sabe, eu conectei, e passei pro Bellator, né, pelo Rafael Carvalho, que foi uma luta também acirrada, um cara muito grande, ex-campeão da categoria, aham, um cara grandalhão, gigante o Rafael Carvalho, um cara assim que, né, que se fala, um cara estranho, assim, no sentido, longo, chuta, soca, né, e depois dessa luta, fui com o Sonnen, né, como é que foi, cara, uma figuraça, né, é, um cara que pra mim é um cara super gente boa, nada do que as pessoas pensam, sabe, a gente, muitas vezes conversa por mensagem, e eu falo com o Sonnen que, sabe, às vezes ele pede alguma, ele queria fazer a garagem da casa dele, igual a minha, aí eu mandei onde eu tinha comprado os satanmas, entendeu, entendeu, então, ah, que massa, assim, é um cara que é muito inteligente, o Sonnen, e a gente teve a oportunidade de se encontrar no, no Kate, né, e eu terminei a luta bem, vencendo ele, com uma ajoelhada, sabe, e depois, é isso. E aí a gente vem pro, pra, pra parada de hoje, aí se você tivesse que escolher, uma, uma próxima luta, se te dessem opções, você iria fazer a trilogia com o Musassi, é o que, é meio que deu pra sentir? É, o que eu quero é assim, se eu pudesse ter uma oportunidade, eu queria lutar com o Musassi, por quê? Pra mim, eu queria lutar nessa categoria, né, porque, na verdade, eu lutei duas vezes na categoria de cima, e quero lutar na minha categoria, de baixo, porque eu me sinto preparado nessa categoria, sabe, até isso, as pessoas envolveram, os caras de cima tão muito grandes, entendeu, os caras de cima. É, os caras aprenderam a cortar peso melhor, né. É, entendeu, então, eu lutei com o Ryan Bader, não cortei nada, lutei com o 94, como eu sempre lutei com a categoria, né, hoje, você faz isso, é uma loucura, porque os caras vêm de 104, 150. O Ryan Bader veio dos pesados, o cara tá disputando o torneamento do pesado, do Bellator, né. Exatamente, foi campeão peso pesado, né, assim que eu penso que eu quero lutar nessa categoria de baixo, na 1-8-4, né, pra mim, e lutar com o Musassi, que pra mim é o maior nome da organização nessa categoria, e na categoria de, sabe, um dos maiores nomes é o Musassi, então, eu gostaria muito de ter a chance de poder enfrentar o Musassi pela terceira vez. É, e foi demais, cara, pelo que a gente viu contra o Bader, porque a gente, a gente com isso na cabeça, né, de falar, bicho, o cara tá descendo dos pesados pra lutar com o Machida, no meio pesado, o bicho, o Machida vai ter que ser muito rápido pra escapar, e a gente fica com aquela sensação de, tipo, porra, uma porrada bem dada do Bader ali, vai acabar com essa luta, né. E aí a gente vê, por exemplo, a Adesanya subiu pra categoria, né, lutou com o Blachowicz, a gente vê, é diferente, sabe, quando você cai no chão ali, a movimentação se torna mais lenta, o cara pesa muito, entendeu, ou você dá uma pancada e termina a luta, ou ele vai tomar uma certa vantagem no decorrer da luta. Exatamente, exatamente. E aí a gente assistiu aquela luta com o Bader lá, tenso assim, né, esperando aquela mão que entra assim, e entraram várias, e você tava ali, 100%, e mexendo, e trocando porrada, e cara, eu adoro essa ideia de você descer pros médios, porque aí é outra parada. Aí é diferente. Exatamente. Ficar de olho, então, esperar uma chance de ver você como sassi ali, ia ser demais, vamos tentar torcer. Vamos botar uma pressão aí pra acontecer, né? Com certeza, primeiro corte que eu vou fazer, isso daqui vai ser isso. A gente solta uns clipes aí, e vamos fazer acontecer. Eu queria perguntar, eu botei um story, pedi pro pessoal mandar umas perguntas, eu vou dar uma selecionada, a última vez que eu li tinha 50 perguntas já, eu vou dar uma selecionada aqui, a gente responde umas duas ou três. Tá bom. Mas eu queria um pitaco seu na luta do Stephen Thompson com o Durinho, porque eu acho que o Stephen Thompson é o grande representante do Karatê no UFC hoje, né? Aham. E ele vai enfrentar um cara brasileiro com um estilo completamente diferente do dele, como é que você vê essa luta? Olha, assim, eu não sei como é que tá a preparação do Durinho, né? Então, por isso, eu vou falar baseado no que sempre vim. achismo total, pelo amor de Deus. Então, assim, como a gente não conhece como é que tá o treinamento, sabe, como foi a preparação dele, baseado, né, no que eu já vi do Durinho, sabe, o Durinho, ele vai ter que se movimentar diferente pra que ele possa realmente anular realmente o jogo do Stephen Thompson, porque o Stephen Thompson, eu não vou dizer que ele é um cara mal cauteador, sabe, mas ele é um cara difícil de ser achado. Ele fica pontuando ali, ele bate, bate, vai que numa dessa pega em cheio, se você não tiver acostumado com esse jogo, sabe, às vezes você pode cair, porque você não tá esperando uma pancada, sabe, de um momento, uma movimentação diferente e tudo. Mas se você tá treinando isso, né, acreditando que, com certeza, o Durinho tem muita chance, sabe, se o treinamento foi feito em cima disso, eu não posso negar, sabe, que o Durinho tá numa fase ótima, né, um cara que aí disputou o cinturão, tá bem provando, porque tá ali como, né, um dos contenders, pra qualquer hora pode de novo disputar o cinturão, mas o Stephen Thompson é um cara que não pode ser subestimado de forma alguma. Verdade. Um cara que ele se torna perigoso, né, porque as pessoas têm dificuldade de ler a distância dele, né, e ele vai frustrando ali na distância. Então, é, dá um palpite, minha torcida é do Durinho, com toda certeza, sabe, mas eu não posso dizer que a luta vai pro Durinho, sabe, a luta vai pro Stephen Thompson, né, é tipo o que eu falei uma vez, né, depende, sabe, se conseguir colocar pra baixo, a luta vai pro Durinho. Se conseguir ficar em pé, a luta pode ir pro Thompson, né, o jacaré com o urso, né, o jacaré, se eu trouxer pra água, o urso ganha, entendeu, se eu levar pra terra, ganha. O que o jacaré faz, né, aí o urso espera, o jacaré pega a sova lá e pega ele, entendeu, então, pega o urso, então, depende muito, sabe, então, eu não gosto muito de dar palpite, dizer o que pode acontecer, o que não pode acontecer, sabe, eu não vi o treinamento de nenhum, eu tô dizendo, baseado no que eu já vi, eu vejo o Chip Thompson, um cara muito dominante em pé, porque é um cara que se movimenta, eu não vou dizer que é um mau corteador, como eu disse, mas é um cara que, se encaixar a porrada e derruba, entendeu, ele precisa do tempo, precisa da distância, pra poder finalizar a luta ali, e o Durinho, como eu disse, é um cara que suporta muito bem, tem um gage muito bom, né, se botar pra baixo também, não tem como, sabe, não ter o domínio da luta ali, e vamos ver o que acontece. E é a beleza do MMA, né, porque se fosse... É a beleza do MMA, entendeu, se fosse fácil de acertar, ia ser sem graça, né, se eu dissesse, ah, o Durinho vai ganhar, o Chibiton vai nocautear, sabe, é muito fácil, né, exatamente, e eu falo, e não tô, e não tô cagando no box, não, mas o box tem muito disso, né, você fala, olha, Canelo contra o fulano, aí você olha o fulano, o fulano tem 10 vitórias, 32 derrotas, você fala, bicho, o Canelo só não ganha, se ele tropeçar e cair, antes da luta começar, né, no MMA a gente não tem isso, né, tem, não tem, sabe por quê, né, em terra de ser, quem tem um olho errei, entendeu, o cara, é, né, na verdade, então é isso, como é que você vê essa, essa parada do, dessas lutas, desses desafios de box, é, os, os, os irmãos lá desafiando os caras, agora vai ter a luta do, do Tyron Woodley, né, com um dos, dos meninos lá, o que, o que que você acha disso daí, você acha, você acha legal, você acha que não devia fazer? Eu acho que assim, tá entretendo, as pessoas tão gostando, sabe, então, tem que acontecer, entendeu, é, não tô, eu não tô defendendo uma visão marcial, não tô defendendo um esporte, eu não tô dizendo, tá entretendo todo mundo, as pessoas tão gostando, tá valendo a pena, eu acho que tem que acontecer, sabe, pra mim no momento, eu não quero isso no momento, mas não vou dizer também que, ah, não vou fazer isso, não quero, não, não, eu sou contra, não, não, de forma alguma, sabe, acho que tá gerando, é, trabalho pra todo mundo, sabe, é um trabalho honesto, o que que tem de errado nisso, né, não tá gostando, tá entretendo e tudo, mas o que não pode é ser confundido, sabe, o entretenimento, né, com o esporte, o esporte boxe, o entretenimento, entendeu, o esporte MMA, com entretenimento, né, se bem que, eu não quero dizer que no MMA não tem entretenimento, tem que ter entretenimento, mas ali são superfights, são desafios, isso, exatamente, tem que ser considerado uma superluta, não uma luta de, um boxeador contra um, exatamente, é basicamente entretenimento aquilo, sabe, então, com a proposta do entretenimento, tá valendo a pena, tem que fazer, tem que fazer acontecer, o que não pode ser vendido é gato por lebre, entendeu, dizer que aqui é um esporte e tal, e não sei o que, não, aí é diferente, né, concordo, eu vou fazer uma partida contra o, não sei o que de tênis, uma super partida, entretenimento, todo mundo quer ver o Peter Sampras, porque não, exatamente, sabe, exatamente, né, agora dizer, não, aquilo aí é, tá ranqueando as pessoas, tá dizendo quem é o melhor, não sei o que, eu não vejo dessa forma, também não, olha, pro futuro, se uma hora dessa você topar uma luta dessa, promete pra mim, que você vai fazer, eu falo assim, não tem nada de errado com o Ben Askren, assinado, fazer uma luta, só quem era doido não achava que o Ben Askren ia levar umas porradas ali, porque, o moleque, cara, os moleques são atletas, ele pode não ser boxeador profissional, mas os moleques são atletas, entendeu, e aí eu falo, por que que não faz, ó, eu vou lá levar umas porradas de você no box, ou na super luta lá, e aí a gente faz uma revanche num cage, e bota, bota os moleques, bota capacete, colete, caneleira nos moleques, não é pra machucar, é só pra mostrar, não é pra mostrar estilos e fazer uma parada assim, só pra mostrar o que acontece, bota num contrato isso, um round de cinco minutos, que se foda, e vai lá e faz só pra dar graça, entendeu, é isso mesmo, é isso mesmo, eu concordo, né, empacota os meninos inteirinhos ali, com estofado, bota igual de roupa de futebol, de jogador de futebol americano, e bota ele lá no cage pra lutar, que vai ser entretenimento por entretenimento, pô, eu pago pra assistir isso aí, isso é verdade, isso é verdade, não é verdade, pô, ó, eu vou, eu vou botar as perguntas aqui rapidinho, aí a gente, e a gente encerra, João Romi, qual a luta você mais se orgulha pela performance? São várias lutas, né, assim, difícil mencionar uma, mas eu vou falar do rachar, porque combina com a, com a vitória do cinturão, combina com o fechamento de uma etapa, como eu mencionei. Tá, faz sentido, faz sentido. Tirando você, essa é da Soluta 1, 2, 3, tirando você, quem você acha que é um grande representante do Karatê no MMA hoje? Eu acredito que o Steve Thompson, né, um cara que tem um, tem mostrado aí muita eficiência no estilo de Karatê dele, sabe, de movimentação, de distância, é o cara que realmente merece, merece o respeito em relação a isso. O Pitbull ali no Bellator também, né, ele usa bastante mais de Karatê, né? É, mas o Pitbull é um cara que não veio do Karatê, entendeu? É, isso. Ele tá treinando Karatê com um ano, mas não é um cara que veio do Karatê. Gabriel Mesc, o que você considera essencial para um Karatê que luta MMA? É essencial para um Karatê, eu acredito que é você pensar fora da caixa, sabe, assim, não achar que o Karatê que foi ensinado para você, muitas vezes foi um Karatê ou é voltado para a defesa pessoal, ou é um Karatê formatado para um sistema de competição deles, sabe, de troca de faixa deles, é um sistema isolado, vamos dizer assim, então entender isso, quando você entende, não tem nada de errado, só que você tem que entender, né, onde é a prioridade de Karatê, onde é que ele é utilizado, sabe, o que que ele foi feito para quê, entendeu? Quando você entende isso, você tá pensando fora da caixa. Entendi. José Guilherme, e ele é do grupo do MMA hoje também, a gente tem um grupinho no WhatsApp lá, e aí eu avisei os meninos que eu ia fazer com você, e falei para eles fazer uma pergunta, na verdade tem duas perguntas, tem um perguntando se o Shogun bate forte mesmo, e outro falando qual o adversário mais casca grossa que você já enfrentou. Não, o Shogun bate forte sem dúvida, né, não é isso que eu posso falar, né, o Shogun já tem vários nocautos aí, com certeza. Você conhece o Danilo Marques lá da... Conheço, conheço, encontrei, mas conheço ele. Ele conta uma história fantástica, que a primeira vez que ele foi fazer um sparring com o Verdun, com o Shogun, o Eduardo Alonso, chegou para ele com um capacetinho, e falou, bicho, põe o capacete, ele falou, caralho, tá bom, foi um péssimo sinal, vou botar o capacete, vou lá entrar com o cara para fazer sparring. Ele falou, tava lá, tava lá se soltando e tal, não sei o que, acertou uma e tal, não sei o que, aí veio a mão do Shogun, bum, derrubou, ele deu um flashdown nele, aí ele levanta, o Eduardo chega, fala, tá bom, não precisa mais, pô, não é para machucar, acontece e tal, não sei o que, aí ele pega, ele tira o capacete, dá na mão do Shogun, assim, aí o Shogun vira, olha para o capacete, e fala assim, não adiantou nada, né? Tipo, não ajudou muito, né? Foda, né? E o, e aí o José Guilherme está perguntando, qual foi o cara mais casca grossa que você, que você já enfrentou? Ou que ganhou, ou que perdeu? Mas que você fala, caraca, bicho, esse cara é... Olha, assim, essa última luta do Ryan Bade foi uma luta dura, sabe, vou dizer que, porque assim, é difícil estar falando muito do passado só, né? Eu considero que essa última luta aí foi uma luta realmente, sabe, no quesito, assim, de difícil, sabe, de manipular o cara, de levantar, é um cara duro, sabe? Não sei, pelo peso, pela força, né? Por tudo isso, então, eu vou botar o Ryan Bade nessa. Cara, eu acho que se perguntar para ele, ele vai falar para você, porque ele fez, eu acho que ele deu tudo que ele tinha ali, cara, ele deu tudo que ele tinha e ele não tirou o senhor dali de jeito nenhum. Foi um... Nossa Senhora. Vamos ver aqui. Pensa em voltar para a categoria dos médios, já falamos, falou que sim, né? Esse foi o Madison Miller. Vamos ver. Qual a combinação de socos que você mais gosta de usar? Pedro Vloiola. Ah, eu gosto muito do soco reto. Muito soco, eu acho que chega mais rápido, entendeu? Mas não descarto de nenhuma maneira o cruzado, os ganchos, não descarto nada. Eu acho que tem que ser usado tudo, a arte marcial é isso. Sim. Eu tenho um monte de perguntas se você tem saudade do Verdun, se você vai mudar para Floripa para virar vizinho do Verdun de novo. O Verdun fica me chamando, sabe? Para ir para Floripa. Não, ele outro vem para Floripa que é muito bom. Aí ele fica fazendo churrasco, ele filma. Pô, não dá, né, cara? Entendeu? Mas assim, o Verdun tudo é festa. O bom dele é isso, que sempre que se encontra é muita alegria. É demais. Mas... Cada um tem um projeto, sabe? Aí quando a gente estava no mesmo projeto que era lutar, o Verdun hoje, né, praticamente vai fazer as últimas lutas dele, eu não sei se já fez a última, né? Tá migrando. Eu tenho, eu tenho assim, no fundinho do meu coração, eu acho que a gente não vê o Verdun lutar mais, sabe? Mas... Eu acho difícil, né? Mas ele não anunciou oficialmente, então vamos ver, mas... Mas ele, ele, exatamente o que você falou, né, cara? Ele mudou o foco para... tá abrindo os negócios dele lá, Verdun Premium Meetings, Verdun Sports, tudo que ele botar a mão vai dar certo, cara, porque ele é um cara que tem um carisma, ele tem uma dedicação, ele é um cara... Pô, é um cara sensacional. Ele é um cara... Ele é um cara muito próspero, sabe? É um cara que... É... Sempre alegre, sempre quer ajudar as pessoas, sabe? Ele sempre quer ajudar, sempre. A parede gostou de ti, acabou, sabe? Ele quer te ajudar. É, ele é foda, o cara é demais. O que o Everton Oficial está perguntando, o que você teria feito diferente na luta contra o John Jones? O que eu teria feito diferente? Eu teria... Eu acho que no treinamento, sabe? Porque, assim, se eu tivesse no gás ali, provavelmente, eu não vou dizer que ganharia a luta, porque não tem como falar isso. mas, assim, eu garantiria que eu daria mais trabalho, sabe? Assim, eu ia poder embaçar mais a luta pro John Jones, entendeu? Não seria ali no segundo round, né? Porque eu me refiro muito à parada de movimentação minha, porque o treinamento foi muito forte, sabe? A gente teve um erro na preparação, talvez um overtraining ali, né? Eu tive quatro furuncos na perna, entendeu? Na preparação, então eu nunca revelei nada disso, mas eu sei que eu tive. O Glover tava comigo lá, o Glover é um cara que sempre eu tô junto com o Glover, ele me acompanha, me ajudou muito, né? Sempre me ajudou muito. E o Glover viu, o Glover falou, eu acho que você treinou muito pra luta, né? Porque sempre naquelas... Aquele negócio, né? Do over, achar que o cara tem que treinar muito, que o cara não... Mas não é sempre mais, né? Exatamente. Às vezes menos é mais. É. Exatamente. Bom, eu acho que eu vou parar com as perguntas. Vamos falar da luta do Glover, já que você falou do Glover, como é que você vê essa luta dele com o... com o Blakovich, pelo cinturão? Eu acredito muito no Glover, sabe? Eu acredito muito... Eu conheço o Glover há muito tempo. O Glover foi pra Belém, eu morava em Belém, foi pra Belém me ajudar. É um grande amigo meu, é um cara que ele tá numa fase... Eu não vou dizer... Ele tá um cara maduro, entendeu? É um cara que mentalmente... Isso conta demais, sabe? Essa parte mental conta... Ele tá muito mais seguro, sabe? Ele é um cara muito maduro hoje, né? Quando eu falo seguro, eu tô falando do treinamento, entendeu? Sim. Igual como eu passei lá atrás, de achar que tem que treinar demais, tem que treinar demais pra ter um resultado melhor, não é treinar demais. Sabe? É você treinar correto, sabe? É você treinar a fazer o esforço certo pro resultado acontecer, né? Porque tudo que é demais não é bom e tudo que é de menos também não é bom, né? Tem que ter um equilíbrio. Se o Glover tem esse termômetro hoje, então ele consegue hoje entender o que é que é bom pra ele, o que não é bom pra ele. Lógico que a gente erra no meio do caminho, às vezes, ultrapassa, sempre pra mais, né? Porque o atleta tem essa mentalidade. É. Mas, eu acredito no Glover. Eu vou botar minhas cartas no Glover, eu acho que tá chegando o momento dele aí de, sabe, de se tornar campeão. Lógico que não pode merecer outro cara, mas eu não tenho nada mais do que falar do que tá com o Glover. Aham. Ou tudo que eu já... Pela raça do Glover, sabe? Se tem um cara que tem raça aí nesse esporte, é o Glover. E eu acho que é uma luta boa pra ele, é um casamento bom de luta pra ele, porque eu tava falando, querendo ou não, é um cara que gosta de trocar e... E ali, eu acho que trocar por trocar, o Glovão vai levar vantagem e tem o chão ainda, que é sensacional. sabe? E mesmo aí, o cara não se entrega. É. Ele pode ganhar do Glover, mas ele vai ter que apagar o Glover, sabe? Exatamente. Entendeu? Quando eu fiz com o Glover, eu tava falando que o que eu achei que faltava, eu usei o exemplo da luta do Borrachinha contra o Adesanya, que aquela parada assim, depois teve todo o problema do Borrachinha, que a gente soube, que ele passou mal na noite lá e tal, mas uma coisa que eu gostei do Glover foi aquela tipo, você vê na última luta dele com o Marreta, o Marreta pega ele quase no knockdown ali, e aí você fala, vai acabar? Não, vai acabar nada, meu irmão, vou grudar naquela perna ali e só largo a hora que o cara estiver no chão. E eu falo, às vezes falta um pouco, literalmente, como diz o Renzão aqui, ele liga o foda-se. É. E vai pra cima, porque perdido, perdido e meio, não é? Verdade. É verdade. Eu acho que vai, eu concordo com você, eu acho que vai ser uma luta boa e... Muito bom pro Glover, sabe? O estilo é muito bom pro Glover. Entendeu? Se falasse, ah, um cara tipo Adesanya, podia complicar um pouco o Glover, porque é um cara que joga longo, tá na distância, entendeu? Exato. Então é uma luta que ali, o Glover tem muita chance, assim como o Black Covid tem chance, mas é uma luta, sabe, que dá pro Glover. Exatamente. Meu irmão, eu vou, eu vou encerrar aqui, uma horinha da seu, da sua, da sua terça-feira aí, e vamos, bicho, foi uma honra pra mim, ter você no show, obrigado demais pelo carinho, pela atenção, e foi histórico, vamos torcer pra dar certo essa luta com o, com o Sassi aí, eu vou fazer a minha parte, tentar ajudar a divulgar. Obrigado. E a hora que marcar, de repente, a gente encontra de novo, faz um papinho rápido pra falar só dessa luta aí, e vamos com tudo, tamo junto. Tá bom então. Tá bom. Eu agradeço. Fala da academia, onde é a academia, sites, essas coisas. A academia, ela é, tá em Los Angeles, em Lomita, muito próximo de Torrance ali, né, meu irmão tá lá na frente, acabei de vir de lá agora, passei 10 dias lá, então assim, a gente vai, a gente se encontra, né, sempre conversa, faz curso de instrutor junto, a gente tem o nosso sistema que a gente desenvolveu baseado no sistema de defesa pessoal, sabe, que não tem nada a ver com o cara que tem de competição, né, então a gente usa distância curta, distância média, distância longa, golpes que não são permitidos em competição, joelhada, cotovelada, a gente tem a parte de grappling também, sabe, que a gente usa, né. Que legal. A gente quer formar os nossos faixas pretas num nível faixa azul de jiu-jitsu, entendeu, então assim, o cara sabe se defender, ele não precisa ser um especialista, mas ele tem um nível de saber se defender, de montar, de segurar, sabe, de sair de uma montada, coisas básicas, mas que ele pode, diferente do karatê, né, de competição, do karatê que só visa o lado, sabe, a gente tem uma visão muito mais marcial. Uma parada que deve pousar na vida real, né. Exatamente, sabe, exatamente. Eu gosto disso, porque essa parada é bonito e é legal e tal, mas um cara, sei lá, 1% tá procurando uma arte marcial pra ir competir, né. A pessoa vai ou porque tá querendo ser mais saudável, ou porque tá com algum problema e quer aprender a se defender, ou pra se tiver algum problema aprender a se defender, né, cara, e é muito não prático. Tá tudo na verdade, né, cara, a jiu-jitsu também tem umas paradas que na vida real não funcionam, né. É porque assim, sabe, eu gosto muito de fazer, eu faço perguntas, né, porque não tem nada de errado, como você falou aí, você tá treinando pra se emagrecer? O seu karatê ajuda? Ajuda, bacana. Você tá treinando pra self-defense? O seu karatê é apropriado pra isso ou ele foi um karatê criado pra um sistema de competição. Exatamente. Foi criado pra defesa pessoal só, ou só pra competição ou pros dois, entendeu? Então, se você fizer perguntas, a gente faz as perguntas, de repente, o cara se encaixa ali, né, perder peso, então você tá no caminho certo, agora o que não pode é ser vendido gato com lebre, entendeu? Exato. É isso que eu não aceito, sabe, as pessoas tá, não porque, ah, o meu jiu-jitsu, sabe, eu encontrar um cara na rua, eu sei fazer, dar um soco, você não sabe nem jiu-jitsu, você não sabe nem dar um soco. Aí você vai por cima de jiu-jitsu de defesa pessoal diferente, entendeu? É verdade. Então, é verdade. E essa pergunta certa, ela vai se encaixar, de repente, ou não se encaixar, e aí cada um decide, né, qual o caminho tá, porque não tem nada de errado. Tá, eu vou colocar o link do site da academia na descrição do vídeo, então quem estiver assistindo, clica aí, tá na descrição. Tem o... Como é que é? É Matida Academy. Matida Academy. E aí vai ter o... o Instagram do Lioto. Botar o www.matida.caratê também. Matida.caratê também? É, que eu não sei qual dos dois tá linkado, entendeu? Tá, eu vou colocar o link, tá aqui na descrição do vídeo, pra quem estiver assistindo, já clica lá, já vai saber mais informação. Eu recomendo que eu... Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer a hora que eu... A próxima oportunidade que eu tiver lá na Califórnia, eu vou, mas é uma academia maravilhosa, linda, sim, e o treino é sensacional. Eu recomendo uma visita, vai lá, passa lá, compra uma camiseta, manda um alô pros machida de lá e faz a festa, que vale muito a pena, muito legal. Tá certo. Lioto, obrigado, irmãozão, fica com Deus, obrigado de novo pelo tempo aí, tamo junto que precisar, o canal é teu, fica à vontade, eu ajudo a promover o que você quiser. Tá bom, obrigado, valeu, obrigado a você. Tá bom. tá bom. Obrigado, irmãozão, tamo junto, obrigado. Tchau. 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 Tchau.